Por mais que a gente noticie essas coisas, tem umas que acontecem que você fala, não, é enredo de filme de terror, é um pesadelo. E olha, só atualizando, essa adolescente, ela já teve o filho, viu Silvia? Ela já deu à luz. E a gente pode ver também um trechinho de uma conversa por WhatsApp que fez com que a família, enfim, descobrisse que o pai desse bebê, dessa adolescente que hoje está com mais de 17 anos, era o estuprador dela e era um pai-avô. Isso porque era uma história já bem conturbada de família, ela não tinha convivência com esse pai. Aos 15 anos ela pediu para a mãe para ter um contato mais estreito com ele, só que ele acabou abusando dela. Ele acabou violentando, estuprando, abusando dessa menina aos 15 anos de idade, isso foi dos 15 aos 17. E nisso ele engravidou, só que ela mentiu para a família, ela escondeu, ela falou que tinha sido de um namorado, que foi um namoro rápido, falou que esse jovem já tinha até falecido, escondeu tudo. E agora o atual companheiro dela, quando viu essa mensagem, é uma mensagem agressiva, ameaçadora, falando ah, eu quero ver o meu filho urgente, vou aí buscar, me deixa ver, toda uma conversa ameaçadora. E esse namorado falou assim, mas quem será esse sujeito? Só tinha foto, não tinha nome, ele mostrou para a família dela, a família olhou e falou ah, essa foto é do pai dela, né? Ele falou, então o pai dela é o pai dessa criança. E aí tudo veio à tona, a polícia foi procurada. Vou conversar agora com a doutora Caroline Borges, boa noite doutora. É uma história muito complexa, complicada e muito sofrimento para essa menina, né? E ele está preso? Justamente, boa noite, boa noite Silvier. Bem, como você mesmo explicou, chegou até nós a informação de que o atual companheiro da vítima teria verificado algumas mensagens que tinham chegado no aparelho celular dela. E essas mensagens não tinham identificação do contato. Apenas mencionava que iria ver o filho, se ela não deixasse, ele iria fazer um mal a ela. Então, ele com a foto do perfil, do WhatsApp, foi questionar aos familiares quem seria esse senhor. E ao verificar que era o próprio pai da menor, possibilitou, então, concluir que esse filho que a menor já possui é do próprio pai dela. Então, a mãe foi questioná-la e saber melhor sobre essa situação. E ela confirmou que sofreu uma situação, viveu uma situação abusiva ao longo de quase dois anos, quando ela resolveu residir com o próprio pai. E ele ficou sabendo que tinha engravidado a filha. Que providências que ele tomou na época? Isso também chamou muita atenção. A audácia que o autor teve ainda de registrar um falso estupro na delegacia lá do senador Canedo, a fim de possibilitar um aborto. No entanto, em razão da idade gestacional, não foi feito esse aborto. E ela acabou tendo a criança, hoje com mais de um aninho de idade. Posteriormente, após a gente ter toda essa investigação em curso, chegaram outras duas filhas do mesmo autor, com outras mães, de mães diferentes, e relataram também que quando eram menores, também foram vítimas, também vivenciaram a situação abusiva. Então é um abusador, quanto mais, né, das próprias filhas. Justamente, em razão dessa gravidade inconcreta do delito, que tenha praticamente três vítimas, sendo filhas do autor, biológicas, nós pedimos pela prisão preventiva, que foi deferida e hoje nós cumprimos, além dessas ameaças que ele proferia, porque ele mandava essas mensagens e ainda mandou mensagens dizendo, você me paga para as outras filhas dele. É o que a gente lê aí, né, Silvia? Tudo veio à tona porque ele ficou ameaçando a menina. Imagina o medo que essa menina não passa, né? A situação que ela teve que esconder da família toda, passar por isso tudo sozinha. E ele ainda teve a cara de pau no momento que ela revelou a gravidez, né, de falar que tinha sido vítima de um estupro, né, doutor? Isso foi a gota d'água, né? É, justamente. A gente, às vezes, não quer acreditar em alguns relatos que chegam até nós, mas a gente acaba apurando essas situações de crueldade e divulga o nosso trabalho no intuito também de alertar os familiares, de verificar que as situações, elas podem ser mais abusivas possíveis dentro do próprio lar e sempre manter um diálogo aberto com seus filhos e perceber qualquer alteração de comportamento. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada. Deixa eu fazer um comentário aqui. Isso é tão sério. Hoje nós vivemos numa sociedade muito doente, primeiro de pessoas mais frágeis do que antigamente, né? Hoje em dia todo mundo é fraco demais pra suportar o peso que o mundo está colocando sobre todos nós. Pronto, eu me incluo nessa também. A minha vida foi difícil, me tornei uma pessoa forte porque minha vida foi muito difícil e eu precisei ser forte. Só que uma situação dessa não é você ter força, é ter sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Eu fico com pena, sabe por quê? Porque a polícia civil está fazendo o papel certinho, fez o papel. O judiciário, eu espero que tenha um pouquinho de sensibilidade pra abraçar essa menina, de verdade, colocar assim, ó, no coração e carregar essa menina futuramente. Mas não tiver uma terapia, um tratamento psicológico em cima disso, é uma pessoa, Mônica, que não vai conseguir se relacionar com ninguém e vai ter problemas futuros, passar isso pra criança, enfim, é uma sucessão que acontece de problemas familiares e você sabe que eu não tô errada, né, Mônica? Infelizmente é isso, né, em quem ela vai confiar? Ela tinha esse sonho, né, de se aproximar do pai, a figura paterna. O que é isso pra uma menina, né, uma adolescente de 15 anos? E passa por uma situação dessa, o que se espera do futuro? Mas é como você falou, né, Silvia, que ela possa ser orientada, auxiliada, né, que tenha um acompanhamento psicológico, até a própria polícia pode encaminhar, né, doutora? Exatamente. As outras duas vítimas hoje já são maiores, o que nos possibilitou a oitiva delas. E todas têm um relato, assim, de angústia, igual você mesmo falou, Silvia, de dificuldade de um relacionamento natural, um relacionamento saudável, hoje com o esposo ou com o namorado, em razão desse trauma vivenciado. Então não é um algo casual, ele vai perpetuar pra vida inteira, caso ela não seja realmente tratada e tenha todo um acompanhamento aí médico psicológico. Obrigado.